O começo no quadro, no primeiro ano de cursinho que eu fiz em 2016, assim, eu realmente tive que aprender a estudar. Então eu falo assim que realmente eu aprendi a estudar no cursinho. Eu começava a estudar, cansava, parava, mas assim, depois que eu consegui pegar o ritmo, daí foi bem, porque as aulas, desde o início do quadro, elas são corrigindo exercício. Então todas as aulas ao vivo, eles corrigem as listas. E eu nunca tive essa experiência do professor corrigindo exercício na minha frente, me explicando. E assim, isso foi muito bom, sabe? Foi realmente uma mudança de chave para o jeito de eu aprender. Porque, por exemplo, nas provas que eu fiz depois, era muito comum ver questões que eu já tinha resolvido no quadro, na prova, sabe? Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui resolver uma questão de física e assim, só mudava os valores, sabe? A dinâmica da questão era a mesma que estava na plataforma, sabe? E isso foi uma mudança muito grande, porque eu vi que se eu seguisse as listas que estava lá, a quantidade de aula que estava lá, se eu fizesse o caminho que o quadro falava para fazer, dava para chegar, sabe? Eu tive a perspectiva que dava, porque até antes de conhecer o quadro, assim, o IME era só uma decepção, sabe? Eu tinha tomado bomba na prova e qualquer vestibular concorrido entrou nessa também. Eu achava que era muito difícil entrar. Eu acho que era muito difícil entrar.